Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário ou direito comercial, dúvidas de como abrir o seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós. Não fique com dúvidas, mande para o nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou também pelo nosso WhatsApp 51-985-946-773. E hoje aqui vamos falar sobre direito comercial, um tema também que a gente sempre recebe muitas perguntas aqui no programa, de quem está pensando em iniciar o seu negócio. E hoje quem está conosco é um grande especialista no tema, contador, mestre em economia, Evaneira Guiardo Santos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Obrigado a todos, principalmente a quem nos manda aí as suas perguntas. E a gente está trazendo hoje a nossa experiência de abertura de mais de 300 empresas já, João. Muito bem. Bom, Evaneira, quem está começando? Às vezes o pessoal acaba começando antes ou começa a trabalhar na pessoa física, digamos assim. E em que momento é a hora de ela pensar em formalizar o seu negócio? Essa semana mesmo um pedreiro me contatou, ah, João, estou pensando em reabrir meu MEI, como é que eu faço? Em que momento é que a pessoa começa a pensar em abrir o seu negócio? Formalizar ele, na verdade. Formalizar, muito bem, João. Bom, essa resposta poderia ser simplificada dizendo que antes mesmo de abrir, começar a fazer a sua atividade, antes mesmo de abrir as portas, é hora de fazer a formalização. Esse é o momento ideal. O momento que você define que vai empreender, define que terá o seu negócio, aquele é o momento ideal. Mas, temos ainda algumas situações que obrigam, então, esse empreendedor a formalizar ali o registro da sua empresa. Então, a gente tem aqui alguns momentos, por exemplo, quando há a necessidade de emissão de nota fiscal. As empresas, os clientes estão exigindo a emissão de nota fiscal. Quando há um relacionamento com fornecedores, o fornecedor para, então, lhe fornecer bens e serviços, necessita do CNPJ. Mas, também tem a questão da contratação de empregados, muito importante. Então, o momento da formalização. Também, temos situações importantes em relação à proteção do patrimônio. Porque, uma vez a empresa estando formalizada, tudo aquilo que acontecer com rendas e despesas estarão na sua pessoa jurídica. E não envolverão, então, a sua pessoa física, trazendo, assim, uma certa proteção à sua vida pessoal, separando, então, a empresa do seu CPF. E, muito importante, essa situação do seu conhecido, de pensar em voltar a formalizar ali o seu meio microempreendedor individual, que é uma das primeiras formas, então, de abertura de negócio. Bom, eu vou lhe ter aqui a hora pergunta da Andressa, aqui de Porto Alegre. Ela pergunta, por onde começar o processo de abertura? Muito bem, Andressa, muito obrigado pela pergunta. A primeira coisa que qualquer profissional, consultor, contador, enfim, recomenda é montar um plano de negócios. Por mais que seja simples, monte o seu plano de negócios. O que é um plano de negócios? Parece algo muito complexo, mas não é. Nada mais é do que colocar na ponta do lápis tudo aquilo que você planeja para o seu negócio. Tudo aquilo que você deseja, com a atividade, aí passamos para uma parte financeira, com perspectivas de receitas, de despesas. Qual vai ser o seu diferencial? Qual o seu ponto? Qual vai ser o produto ou serviço? Ou seja, analisar antes de começar a fazer o seu negócio aquilo que você executará ao longo do tempo. Depois é importante, em uma sugestão, ter um contador de confiança. Que é aquela pessoa que vai lhe orientar no passo a passo, neste processo importante de formalização do seu negócio. Definir o tipo de empresa, a natureza jurídica, regime de tributação, organização dos documentos, a viabilidade do seu negócio. O que é a viabilidade? É uma consulta que se faz na junta comercial, em que, através de informações, em que você vai fazer um cadastro do endereço, do nome empresarial, das atividades que serão realizadas naquele local, você vai encaminhar para a junta comercial, e essa disparará para diversos órgãos, própria junta comercial, receita federal, prefeitura e seus órgãos, Secretaria Estadual da Fazenda também, e ali terá uma análise se, naquele endereço, é permitida aquela atividade. Isso é muito importante, inclusive, antes de fazer a contratação do aluguel, enfim, se for um espaço locado ou abertura do seu negócio. Bom, agora temos a pergunta do Jorge, aqui de Porto Alegre. Ele pergunta, o que é o contrato social, Ivaneiro? Muito bem, Jorge, obrigado. O contrato social é como se fosse a certidão de nascimento da sua empresa. Vou aqui trazer a questão do contrato social, que é mais determinado para empresas limitadas, que é o que é a mais comum. Temos ainda o microempreendedor individual, que tem lá o certificado da formalização, do MEI, que tem os dados da empresa, tem a empresa individual, que também tem os dados do empresário individual. Mas vamos falar do contrato social, é aquele documento que formaliza toda a relação interna da sociedade, onde vai trazer os dados dos sócios envolvidos com toda a sua qualificação, tem os dados da empresa, o seu nome, sua denominação, o nome fantasia, o objeto social, que nada mais é aquelas atividades que a empresa executará, o capital social, o endereço, se tem um prazo de vida determinado ou indeterminado, quem administrará esta empresa, a questão da distribuição de lucros, entre outros. Então, o contrato social é o documento principal da sua empresa. Bom, agora temos a pergunta aqui da Graceline, que é uma pergunta também que muitos empreendedores querem saber, com certeza. Quais os custos para abrir uma empresa, Evandir? Muito bem, eu trouxe uma colinha, porque esta informação, ela requer bastante acuidade aqui para os nossos telespectadores. Bom, os custos, eles variam, variam do porte da empresa, eles variam da atividade da empresa, se vai ser uma empresa com diversas filiais, se vai ser uma indústria, se vai ser serviços, então, depende, depende também se será uma microempresa, se será uma empresa individual ou uma sociedade anônima. Então, dependerá. Mas a gente tem alguns custos importantes que eu trarei aqui. O primeiro deles é a taxa da junta comercial. A junta comercial, ela tem hoje, em 2024, para empresários individuais, 135 reais como a taxa e para a sociedade limitada, 188 reais e 77 centavos. Isso para a junta comercial. O cartório de registro civil de pessoas jurídicas varia de 500 a 800 reais. Temos que incluir aí também, importante custo, que é o serviço do contador, que é aquele profissional que vai lhe ajudar com toda essa parte documental, burocrática e agilizará aí o seu processo. E este valor também depende do tipo de empresa, se utilizará os modelos padrões da junta comercial, se terá um contrato social mais trabalhado, com mais cláusulas específicas do seu negócio e também, se for uma empresa ou for uma associação, que, por exemplo, a associação, ela terá, além da sua ata de fundação, com uma série de documentação, terá o seu estatuto, que deverá ser trabalhado. Então, varia. Mas, em média, fica em torno de 2 mil reais. Mas varia aí de 500 até algumas empresas oferecem gratuitamente, com algumas cláusulas no seu contrato de prestação de serviço mensal. Então, bastante atenção com esses serviços gratuitos, porque, muitas vezes, a abertura já está inclusa lá na mensalidade, que tem ali algumas questões de fidelidade. Então, cuidado nesse momento. E vai até 5, 10 mil reais, dependendo da complexidade do seu negócio. Se fossem taxas da junta comercial e taxas do cartório, é uma coisa ou outra ou somos dois custos? É uma coisa ou outra. A junta comercial é o órgão que registra as sociedades limitadas, sociedades anônimas, sociedades empresariais. Aquelas organizações, comércio, serviços, voltados para atividades empresariais. Já a gente fala de cartório, a gente está falando de sociedades civis, que pode ser de profissões regulamentadas, associações, ONGs, cooperativas de serviços, nesse caso, lá no cartório de registro civil. Bom, então, agora a pergunta do Juliano, de Eldorado do Sul. É a junta comercial apenas o local para fazer o registro da abertura da minha empresa? Não. Nós temos algumas formas de registro da empresa. A principal é a junta comercial, é a mais comum. A junta comercial é aquele órgão responsável, então, para o registro das sociedades empresárias, que são normalmente estruturas empresariais voltadas para a prestação de serviços e comércio, ou indústria, é na junta comercial, mas nós ainda temos o registro civil de pessoas jurídicas, ou cartório de registro civil, que são registradas lá as associações, as ONGs, as sociedades de profissões regulamentadas, por exemplo, de médicos, dentistas, que são aquelas atividades prestadas pelos sócios das empresas. Mas nós também temos, por exemplo, a sociedade de advogados, que é registrada, essa sociedade, lá na Ordem dos Advogados do Brasil, a AAB. Eu lembro, no interior, quem está no interior, funciona a junta comercial também? Tem que vir a Porto Alegre para abrir empresa? Como funciona? Bem, tem sim, ainda temos locais que a junta comercial tem o seu serviço no interior, mas a maior parte dos serviços das juntas comerciais, felizmente, eu digo, é um aprendizado aí da pandemia do Covid, é a digitalização da documentação. Bom, pessoal, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, né? Lembrando, você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, aqui nós fizemos vários esclarecimentos aos nossos telespectadores, assuntos relacionados ao direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, e também direito comercial, que trata sobre a questão de abertura de empresa, dúvidas tributárias com o imposto de renda. Então, você não fique com dúvidas, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail, consumidorempauta, arroba tve.com.br, ou também pelo nosso WhatsApp, 51-985-946-773. Hoje, aqui no programa, estamos falando sobre direito comercial, e quem está conosco aqui é o Evanira Guiar, contador, mestre em economia, fundador do Grupo Fortes, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta, que é do Claudio Miro, também uma pergunta que muitos empreendedores têm dúvida. Quanto tempo leva para que uma empresa seja aberta aqui em Porto Alegre, Evanira? Muito bem, Claudio Miro, muito obrigado pela pergunta. Eu fico muito feliz em dizer que hoje nós chegamos num momento muito ágil de abertura de empresas aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nós temos a possibilidade, e para atividades de baixo risco, aquelas atividades que não exigem um contrato social com cláusulas próprias, que sigam a sugestão de modelo da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, que nós podemos abrir uma empresa hoje em 15 minutos. 15 minutos nós conseguimos, que é o tempo de fazer a digitação de todas as informações, e nós já temos o contrato social, nós já temos o CNPJ da empresa e a inscrição municipal ou estadual, dependendo aí do tipo de negócio. Então, para se ter uma ideia, em 2021, esse tempo médio era de 14 dias. Em 2022, esse tempo lá já era muito bom em 2022, ficava em torno de 22 a 24 horas, João. E hoje nós conseguimos, sendo este modelo padrão, Junta Comercial, em poucos minutos é o tempo de fazer o preenchimento. Mas um processo normal que exija cláusulas próprias, a gente tem conseguido, de um dia para o outro, a abertura da empresa. Sendo no cartório, é um pouco mais demorado, leva em torno de 15 dias úteis. Muito bem, aproveita e também mandar um abraço para o Jacob, o secretário-geral da Junta, que com certeza tem muita influência nessa questão da agilidade, das aberturas da empresa. Até agora, tem um serviço que pode abrir pelo celular também. Exatamente, muito obrigado, um abraço para o mestre Jacob e da Junta, e todos os assessores da Junta, que são muito prestativos. Bom, tem agora aqui a pergunta da Ana Carla. Além da Junta Comercial e da Receita Federal, onde mais eu tenho que fazer o registro, Ivanino? Muito bem, Ana Carla. Algumas vezes, as pessoas acreditam que apenas o registro na Junta Comercial e Receita Federal, e solicitação de emissão de nota, mas não. Dependendo do negócio, poderá ter algumas autorizações especiais. Por exemplo, se é uma empresa na área da saúde, ela vai ter, então, todo o regramento da área de saúde. Se é uma profissão regulamentada, por exemplo, nós contadores, a nossa sociedade, ela tem que ter registro no Conselho de Contabilidade, os médicos no CRM, então, e assim sucessivamente. Nós também temos a necessidade, além do Alvará, de licenças ambientais, dependendo também do que é apontado lá na consulta da viabilidade do seu negócio. Alvará de Bombeiros, muitos casos, depende, sim, do Alvará de Bombeiros, para que o município libere o Alvará de localização e funcionamento. O Estado do Rio Grande do Sul, também, nós temos que solicitar lá o cadastro para ter a inscrição estadual e liberação para emissão de nota fiscal. Então, depende muito do negócio. Bom, agora temos a pergunta aqui da Suelen, de Sapucaia do Sul. Quanto deve ser o capital social inicial da minha empresa? Tenho uma ideia de valor, mas não tenho tudo agora. O que faço, Ivanil? Muito bem, Suelen. Bom, o capital social, ele é o aporte que os sócios ou sócios farão no negócio antes que ele tenha a vida própria, antes que ele comece a ter a sua própria fonte de renda para se sustentar. Então, o ideal é que este capital social, ele seja suficiente para fazer a abertura da sua empresa, para manter o seu negócio com aluguel, com despesas, enfim, iniciais, até que a empresa, ela já tenha essa condição de funcionar com recursos próprios. É possível incluir no contrato social, um capital social, por exemplo, é uma loja de roupas, eu precisarei para comprar o estoque, exemplo, 50 mil reais. Eu posso colocar que o meu capital é 50, mais uns 10, 60 mil reais. E que eu farei a integralização, ou seja, o pagamento em até 3 anos. Então, você não precisa necessariamente fazer o depósito na conta bancária da empresa imediato. Você pode ir fazendo este depósito em um período que você vai determinar no seu contrato social. Muito bem. Temos agora a pergunta da Albertina, aqui da cidade de Canoas, pertinho de Porto Alegre também. Eu já tenho que escolher como vou pagar os impostos na hora da abertura? A resposta é sim, Albertina. É importante já determinar no momento, inclusive no planejamento, antes da abertura. Na abertura, mais ainda. É importante definir a opção tributária, claro, dependendo se a sua empresa pode optar por qualquer regime. Se é uma empresa que pode ser do Simples Nacional, essa solicitação de opção pelo Simples Nacional já tem que ser feita logo após a ter a sua inscrição no CNPJ, inscrição municipal e estadual. Então, já tem que fazer. Já a opção pelo lucro presumido ou lucro real se dará com o pagamento, então, do seu DARF, o documento que recolhe o imposto de renda da pessoa jurídica. E ali você vai escolher o código se vai ser uma empresa do lucro presumido ou do lucro real. Bom, agora tem uma pergunta aqui do Fábio, aqui de Porto Alegre. Como escolher as atividades que vou fazer para incluir no meu contrato social? E qual a importância delas estarem todas lá? Boa pergunta, Fábio. As atividades são aquelas que respondem à pergunta que você fará para você mesmo. O que a minha empresa vai realizar de serviço no próximo ou nos próximos anos? Ou o que a minha empresa vai comercializar? Ou o que a minha empresa fará a industrialização? Ou fará tudo junto? Na verdade, lá no seu contrato social é possível incluir todas essas atividades, a gente chama de objetivo social, o objetivo desta empresa, tudo aquilo que você já sairá fazendo ou fará em determinado momento da vida da empresa. Por isso a gente fala que lá no planejamento estratégico eu já vou incluir tudo isso que eu farei ao longo dos anos. É importante já estar no seu contrato social para estar dentro da legalidade e para emitir a nota fiscal de serviço ou comércio ou indústria dentro daquilo que efetivamente está no CNPJ, no contrato social da sua empresa desde a abertura. Bom, nós temos a pergunta aqui do Kleber de Sapucaia do Sul. Preciso de contador para abrir a empresa ou eu mesmo posso abrir a minha empresa? Kleber, muito obrigado pela pergunta. Um abraço aí para Sapucaia do Sul, que é a cidade onde eu resido atualmente, você não precisa necessariamente para a abertura de uma empresa do contador, mas é altamente recomendável. Com exceção do MEI, mas mesmo no MEI, microempreendedor individual, eu aconselho a utilização dos serviços do conhecimento desse contador. Por que eu sugiro esta utilização e o apoio do contador? porque ele encurtará o prazo de abertura da sua empresa, ele evitará erros, ele trará a sugestão de todas as formalidades, toda a documentação, de todas essas etapas do processo completo de abertura da sua empresa. Então, ter o contador para registro na receita estadual, inscrição estadual, é obrigatória a indicação do registro no Conselho de Contabilidade e o CPF do seu contador. Então, para ter a inscrição estadual, há a obrigação. Mas, o passo a passo da abertura da empresa, você mesmo pode fazer, mas é altamente recomendável ter um contador que vai lhe apoiar neste importante momento. Bom, Ivanino, nós temos um minutinho aqui, a última pergunta do programa, que é a Maria Helena, aqui de Porto Alegre. É obrigatório ter sócio? É melhor ter um? Maria Helena, obrigado pela pergunta. Não é obrigatório. Nós podemos ter hoje o MEI, podemos ter o EI, que é o empresário individual, podemos ter uma sociedade limitada, unipessoal. Então, não é obrigatória a presença do sócio. Mas, depende da sua estratégia. O sócio vai lhe ajudar com o capital, vai lhe ajudar com o trabalho, vai lhe ajudar a pensar o seu negócio, mas também tem os contras, que este mesmo sócio também fará a divisão dos lucros com você. Bom, Ivanino, obrigado pelos ótimos esclarecimentos e também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau.